Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, hein? Vamos agora, minha rapazinha, fazer uma questão que fala sobre variação de Nox. Ai, caraca, pra isso é difícil, pancana, não, mano, ai, para de bobeira. Rapazinha linda e maravilhosa, eu prometo que você vai sair daqui jogando demais. Mas, cara, deixa o seu like, ajuda o próprio. Pegue esse vídeo, compartilha no grupo da sua sala pra geral jogar na Química, isso aí, galera? Então fica até o final do vídeo que você vai sair daqui jogando. Tranquilidade? Bom, minha rapazinha, a questão, ela falava assim, ó. Recentemente foram realizados retratos genéticos e diabitá do mais antigo ancestral universal conhecido como LUCA. Acredita-se que esse organismo unicelular teria surgido há 3,8 bilhões de anos e seria capaz de fixar CO2, convertendo esse composto inorgânico de carbono em compostos orgânicos. Para converter o composto inorgânico de carbono mencionado em metano, que é o CH4, a variação do NOX, ou seja, o ΔNOX no carbono é de dois pontos. Vamos lá? Minha rapazinha, olha só, gente. Em primeiro lugar, né? Eu quero ir de CO2, tá, ó? De CO2 para... Olha aqui, ó. O metano. Para isso, galera, você precisa de verdade olhar o NOX do carbono ali em cada uma das situações. Então veja só, galera, ó. Como o oxigênio aqui é menos 2, já que esse cara é um óxido, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para zerar isso daí, o NOX do carbono aqui tem que ser, então, mais 4. Suave, galera. Já nesse caso aqui, minha rapazinha, o hidrogênio é mais 1, né? Então, ó, 4 vezes 1, mais 4. Então, para dar 0, o NOX do carbono aqui tem que ser 4 menos, ou menos 4, se você preferir. Suave? Então, repara, galera, que você vai de mais 4 para menos 4. E aí, eu quero saber quanto vale essa variação de NOX. Minha rapazinha, para você calcular o ΔNOX ou ainda a variação do NOX, é só você pegar o maior NOX e subtrair do menor. Então, galera, olha que coisa linda, ó. Olha que fácil. O ΔNOX, então, do carbono vai ser o maior, que é o mais 4, menos o NOX menor, que é menos 4. Suave, galera. E aí, galera, ó, tá ligado que aqui vai ficar 4. Esse menos com menos vira mais. Então, 4 mais 4. Isso aqui vai ser igual a 8. Suave? Então, o ΔNOX do carbono aí foi de 8 unidades. Tranquilo? E é por esse motivo, minha rapazinha, que o gabarito é a letra E. Tranquilo, rapazinha? Suave? Então, quando você quiser calcular o ΔNOX, é só isso, rapazinha. Pega o maior e o subtrair do menor e acabou os seus problemas. Joga. Suave? Bom, minha rapazinha, eu espero de coração que essa aulinha tenha sido para vocês o que ela foi para mim. Um momento de muita felicidade, ó. Um beijo no seu coração. É nóis. Valeu, rapazinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.